Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre para onde está indo o MTG Arena. Hoje a Uises acabou de soltar um vídeo junto com um artigo lá no site dela dizendo aí tudo que vai sair de novidade para a coleção agora em Coreia, o lançamento de Coreia daqui a alguns dias e também um pouco mais para o futuro, o que eles estão planejando, o que está no conceito. E assim galera, eu já vou pedir desculpa para vocês que eu estou bastante salgado. Assim, os últimos dias eu tenho, sabe, ficado bem chateado com algumas coisas com relação ao Wizards. E assim, hoje eu não vou pedir para vocês darem like, não vou pedir para vocês se inscreverem. Se vocês quiserem comentar, quiser deixar like, quiser se inscrever, eu vou amar. Mas também se não quiserem, vão partir para o vídeo porque tem bastante coisa hoje para falar e eu não estou muito bem, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, estamos aqui, site da Wizards e Coreia Terra de Colossos. Vamos conhecer todas as novidades. Não é só reclamação não, tá? Tem bastante coisa boa, eu vou falar sobre isso, mas infelizmente eu acho que muitas coisas ainda estão deixando a desejar. A gente já teve ontem o vídeo que saiu sobre o passe de maestria, né? Que diminuiu bastante o valor, inclusive pelas contas. Muito obrigado por todo mundo que comentou no vídeo. Eu estou... Tentei responder a maioria das pessoas possíveis. Muita gente deixando sugestão, crítica, feedback. Muito legal. Muito obrigado de verdade por isso. Então, sempre que vocês quiserem, o espaço aí dos comentários está aberto para vocês. Além do vídeo de ontem, né? Falando sobre o passe de maestria de Coreia, que veio meio cagado dessa vez. A gente vai ter aqui agora, olha só. E Coreia vai ser lançado essa quinta-feira. E algumas notícias boas, tá? A gente vai conseguir pegar todos os cards. Isso eu já tinha falado em um vídeo também, já saiu. A gente vai conseguir as 18 opções de cards dos monstros, né? Dos estilos de cards de monstros, de graça. Basta a gente jogar até dia 21 de maio eventos limitados. Ou seja, draft ou selado. Cada evento que a gente entrar, a gente vai ganhar um estilo. E a gente não ganha estilo repetido. Ou seja, a gente vai ter que jogar 18 eventos para poder conquistar os 18 estilos. Beleza? Ótimo. E aí vem a grande primeira novidade. O draft com jogadores. Uma das coisas que muita gente reclama e muita gente critica no Arena é que o draft do Arena é um draft fake. Por quê? Porque a gente faz o draft contra bots. Para quem não sabe o que é draft rapidamente, draft é basicamente aquele formato de jogo onde você tem três boosters. Você abre um, pega uma carta, passa para o lado. Recebe do outro, pega uma carta, passa para o lado. Assim é até montar o deck, tá? Normalmente isso é feito com outros jogadores, tá? Se você for numa loja, você vai juntar oito jogadores, vão sentar os oito na mesa e vão fazer os oito draft. No Arena nunca foi assim. Sempre foi contra bot. Eram inteligências artificiais que faziam o draft ali com você. Você não tinha tempo. Você podia montar todo o deck ali com calma, com cuidado. E depois ir jogar contra outros jogadores aí no mundo com seus drafts. Enfim. Isso é legal? Eu acho legal. Muita gente queria que fosse implementado o draft com oito jogadores no Arena, tá? Muita gente queria. Então eu acho isso bastante legal. Mas vamos aos detalhes. A partir de quinta-feira, dois novos modos de draft estarão disponíveis dentro do jogo com uma experiência competitiva avançada e com mais recompensas. Os modos funcionam de forma similar ao que você esperaria do Magic the Gathering Arena e replica a experiência de um jogador teria de draftar com outras pessoas. Vamos falar sobre isso. Vamos ao básico, tá? Draft de jogador estará disponível para drafts melhor de um e melhor de três. Show. O draft de bot melhor de um ainda estará disponível e continuarão a rotacionar a cada duas semanas. Ok. Draft de bot melhor de três não estarão mais disponíveis e todos os drafts melhor de três serão com os jogadores. Também muito aqui até agora, nenhum problema. Se o draft de bot e o draft de jogador apresentarem a mesma coleção, jogarão em filas separadas. Os jogadores que draftaram contra a bot não serão emparcerados com outros jogadores que draftaram contra outros jogadores. Tá, você está sendo totalmente coerente até agora. Estou gostando. Quando entrar em um draft de jogador, você será colocado em uma mesa digital até estar emparcerado com outros sete jogadores. Uma vez que os outros estejam na fila, você confirmará que está pronto antes de começar o draft. A partir daí, o draft começará de forma similar à modalidade com bot. Cada jogador escolhendo o card do booster atual e passando o resto para os outros jogadores. Adicionamos uma pequena salvaguarda à interface, onde um clique reserva um card, mas não seleciona automaticamente como sua escolha. E um clique duplo, ou arrastar o card do seu deck, você confirma a sua escolha. Então, basicamente, por quê? Porque a gente vai ter tempo. Um draft com os jogadores reais, os oito jogadores reais, ele tem que ter tempo, porque senão não dá, né? Imagina só, eu estou aqui streamando, falando com vocês pra caramba, e aí eu fico meia hora para pegar uma carta, os outros jogadores vão ter que esperar meia hora. Não. Então, tudo isso está correndo até agora conforme deveria. realmente é essa forma que o Magic deveria agir, tá? Está tudo ok até agora. Eles atualizaram a interface do draft para esclarecer alguns detalhes. Como você está passando para a sua fila direita ou esquerda, assim como para mostrar o status das escolhas dos outros jogadores, mas não as escolhas em si. Tá legal, você é muito engraçadinho, Wizard. Que artigo engraçado. Basicamente isso aqui, a gente tem que entender um pouco melhor o que é isso aqui. Provavelmente a gente vai entender melhor quando botar as mãos, quando realmente jogar o jogo. Mas tem uma interface para entender o rolê, tá? Vamos lá. Para garantir que o draft do jogador continue em ritmo razoável, ah, ele está falando aqui do tempo. Vai começar com 75 segundos, o primeiro booster e o último são 30 segundos. É um tempo bem razoável, tá, galera? Bem razoável. Não tem do reclamar. Com o draft terminar, você será emparcerado com os jogadores que também draftaram contra outros, embora não necessariamente na mesma mesa. Para aqueles que estão acostumados com as ligas de Magic the Gathering Online, é um sistema similar. É aqui que é o ponto onde eu acho que eu não consigo entender muito, tá? Na verdade, eu consigo entender. Basicamente, você vai ser emparcerado contra outros jogadores porque você precisa jogar sete jogos. Se for o draft de sete vitórias ou três derrotas, para você ter sete jogos, no mínimo, você tem que jogar contra sete jogadores. Se você senta numa mesa de oito, você teria que jogar com todos eles. E eu não sei o quanto isso funcionaria. Eu acho, inclusive, que não funcionaria, saca? É... Porque não daria para você ter um jogador com sete vitórias. Quer dizer, daria, mas não daria para ter todos os jogadores com sete vitórias. Ao mesmo tempo que eu acho que faz sentido... Cara, se eu vou fazer um draft com oito jogadores, eu quis tanto que isso aparecesse para fazer o draft com oito jogadores, e aí o Arena vai me perseguirar com qualquer jogador aleatório, obviamente, que fez draft com outros oito jogadores, com outros sete jogadores, eu não vou ter a vantagem que eu teria num draft de oito jogadores jogando contra os oito. Por quê? Quando você faz um draft, galera, de oito jogadores, você sabe que os jogadores estão pegando, você sabe que os oponentes estão pegando. Por exemplo, abriu uma bomba aqui e uma carta em comum muito boa. Você pegou a bomba, que é uma carta preta, e deixou passar uma carta em comum muito boa, vermelha e verde. Você sabe que alguém na mesa muito provavelmente vai estar montando um deck vermelho e verde. E você pode se preparar para jogar contra aquilo. A mesma coisa é... Pô, de repente eu vi passar uma outra carta muito boa, uma bomba, ou então está passando uma bomba, e ela não cabe no meu deck, essa bomba. Eu vou pegar... Normalmente, jogadores de draft, eles pegam aquela carta para cortar os oponentes. Então, pô, está passando uma carta muito boa para outra cor que eu não estou jogando. Eu vou pegar aquela carta para cortar meus oponentes, e o meu deck ficar bom e o dos oponentes ficar um pouco ruim. Tipo, o meu ficar melhor do que o dos outros. Se você vai jogar com qualquer outra pessoa, não existe esse tipo de... esse tipo de... de estratégia, saca? Porque nada garante que você vai pegar alguém da sua mesa. E pela probabilidade, é muito provável que você não vá, com certeza, pegar alguém da sua mesa. Não vem falando nada disso no artigo. Poderia ter alguma coisa explicando. Mas se não vem falando é porque não tem nada nesse sentido. Então, nesse ponto, para mim, isso é ruim. Poderia fazer um outro estilo de draft, onde fossem três rodadas, talvez, quatro rodadas, talvez, e aí só jogassem entre os próprios jogadores, sabe? Aí sim, isso pareceria muito mais com um draft real, um draft que você joga na loja, sabe? Oito jogadores, três rodadas. O campeão ganha X, o segundo lugar ganha Y, o terceiro... E aí vai, entendeu? Mas não. Enfim, isso não é... Isso não é, absolutamente não é o sistema que a gente tem na vida real. Ponto. Vamos lá. Draft score a terra de colossos por nossa conta. Pô, legal. Para comemorar a adição de um dos modos de jogo mais pedidos, estamos fazendo duas coisas muito especiais nesse lançamento. Tanto o draft jogador de melhor de um, quanto o melhor de três, estarão disponíveis dia 16. Isso é ótimo, muito obrigado. Porque é um saco ter que esperar o draft chegar depois de uma, duas semanas, sei lá, para eu começar a farmar minha coleção. Para quem é budget e farma a coleção através do draft, era um saco ter que esperar uma semana para começar a farmar. Agora não, agora já vou botar o draft já no primeiro dia. Maravilhoso, tá? Muito obrigado. Seu primeiro draft de jogador de Coreia é por nossa conta. Porra, muito obrigado, Isas. Olha, não tem o que reclamar. Você pode escolher melhor de um ou melhor de três. Obviamente, eu vou escolher melhor de três. Você precisaria entrar no jogo até dia 30 de abril para resgatar o seu draft de Coreia de Cortesia. Show. 30 de abril, galera. Se entrar depois de 30 de abril, não vão ganhar o draft de Cortesia. Agora vamos às atualizações dos nomes. Premier draft, melhor de um. Draft jogador, coleção atual, ranqueado. Ok. Draft ranqueado vai virar draft rápido. É o melhor de um. É draft contra a bot. Ele rotaciona cada duas semanas. E ele é ranqueado. Ok também. Tá ótimo. Draft tradicional. Continua o draft tradicional. Melhor de três. Draft de jogador, coleção atual, não ranqueado. Cara, não existe motivo plausível para o Magic Arena não colocar o draft tradicional como ranqueado. Cara, por quê? Por quê? Porque não faz igual o ranqueado normal. Cara, o draft tradicional, nada mais nada menos, é do que o melhor de três. É a mesma coisa do que o melhor de um, cara. Só que é melhor de três. Você faz igual a ranqueada, que tem melhor de um e melhor de três. E é o mesmo ranking, sabe? Não faz sentido. Isso me tilta de uma forma absurda. Absurda. Sabe? Coloca aí nos comentários se vocês discordam de mim, se vocês têm uma justificativa plausível para não ter draft ranqueado no melhor de três. Eu não enxergo. Eu não enxergo. E vamos lá. Calendário draft de Corea. O Premier draft vai ser a partir de 16 de abril até junho. O tradicional, a mesma coisa. O draft rápido começa 17, vai até 1º de maio. O draft rápido... Ah, não. Isso é o de coleção básica, né? Coleção básica 2020. Show de bola. Tá jogando o que sabe, Arena. O draft rápido de Corea vai de 1º de maio... Cara, a gente vai ter que esperar até maio para jogar draft rápido de Corea. Até maio. Maio. Vocês vão ver o quanto isso faz diferença mais abaixo quando a gente fala sobre quanto vão custar os drafts. E de 15 a 29 de maio, o draft de Guerra da Centelha. Mano... Ok. Maio tá logo ali. Ok, tá. São 15 dias, basicamente, né? Sei lá. 15, 16 dias. Enfim. 14 dias. Não sei. Entrada de... Entrada de recompensas. O draft tradicional vai ter uma nova estrutura, tá? Então, a inscrição vai ser 1.500 gemas ou 10.000 de ouro. Só que a recompensa é 3 vitórias, 3.000 gemas e 6 boosters. 2 vitórias, 1.000 gemas e 4 boosters. 0 ou 1 vitória, 1 booster. Isso aqui é basicamente o que eu tava falando. Basicamente, aqui, você pode botar o draft tradicional jogando com 8, 8 pessoas. elas jogando só entre elas e ter essa questão aqui de 3 vitórias, 2 vitórias, 1 vitória. Entendeu? Tipo... Enfim. É isso. É isso. Premier draft. Queremos que o Premier draft faça juiz ao nome. Estruturamos as inscrições e recompensas de acordo. Panejamos que ele possua uma inscrição mais alta em comparação ao draft rápido. Vai ser a mesma coisa, o mesmo custo, só que 7 ou 3 vitórias o que acontecer primeiro. 7 vitórias, 2.200 gemas mais 6 boosters, 1.800 gemas mais 5 boosters e por aí vai. Vocês conseguem ver aí, tá na tela. Particularmente, eu acho que houve um aumento significativo, ou seja, dobrou o valor do draft, né? Do draft, do Premier draft. Só que a premiação tá significativamente boa, tá? Eu acho que a premiação está muito boa, pra ser sincero. E o draft rápido, aquele melhor de 1, não vai mudar nada. vai começar a mesma coisa, mesma estrutura, mesmo valor e mesma recompensa. Ok, ponto. Nesse ponto, galera, desculpa eu estar, tipo, eu falei, eu tô salgado, eu já falei. Nesse ponto, eu acho que houveram mais novidades positivas do que negativa, tá? Tudo que eles apresentaram ali pra mim foi bastante positivo. A parte negativa, acho que ficou por conta do draft de jogador ser entre outros pods, ao invés de ser só no seu pod, entendeu? Mas como eu falei, eu entendo o motivo, mas eu não gosto. Ponto. É minha opinião, tá? Vocês não têm a obrigação de ter a mesma opinião nem nada disso, mas é a minha opinião. Só que vamos agora pensar no futuro, tá? Roteiro do desenvolvedor. O que eles vão trazer em breve? A primeira coisa aqui, que já é uma coisa que eu tenho crítica. FNM em casa. Eles, pra garantir o bem-estar e a saúde dos nossos funcionários, fãs e parceiros, continua sendo nossa prioridade e mantemos o apoio às lojas e comunidades locais a partir da segurança do jogo online. Além de outras iniciativas-chave, continuaremos nossos eventos FNM em casa no mês de maio. Jogue qualquer evento pra ser elegível e receber uma recompensa local de sua loja. Vamos pensar comigo. O que que a loja ganha? O que que a loja ganha quando você joga esse evento, tira um print e compartilha nas redes sociais marcando a loja que você jogou isso pra ganhar um código? O que que a loja ganha? Ah, Thiago, a loja ganha reconhecimento, divulgação. Galera, não é o Justin Bieber que tá tirando print e postando no Twitter dele pra 100 milhões de seguidores. Mano, é eu, é você, sou eu, é você, é o... é o André Balajuquinha que tá compartilhando isso. A pessoa que tem, tipo, 15, 20, 30 seguidores, pô, legal, o cara, o streamer famosão lá de 5 mil seguidores postou, tá ligado? Não vai postar porque não vai fazer propaganda de graça pra loja. Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Na minha opinião, esse evento FNM em casa não ajuda nada a loja, não ajuda nada a loja. Sabe o que que ajudaria a loja? Se esse tipo de recompensa viesse através de ações, iniciativas que as lojas tomam para o seu público. Vou dar-lhes um exemplo. Pra quem não sabe, a Bazar de Bagdá está toda semana rodando torneios online, tá? Esses torneios são de graça com premiação de vouchers de compra na loja, mas só quem pode jogar é ou quem é subscriber do canal da Twitch da Bazar Esportes ou quem fez uma compra de 200 reais ou mais nos últimos dois meses da loja, nesse mês ou no último. Por que isso? Porque essas pessoas automaticamente estão ajudando a loja. Ou elas estão comprando na loja, ou elas estão ajudando o canal e elas estão ajudando a loja, elas ganham direito a um evento e nesse evento, além da premiação, elas estão ganhando os códigos. A loja está deixando de dar código para as pessoas que marcam ela? Não, não está deixando. Mas vocês entendem a diferença de quem compra na loja e ajuda a loja de alguma forma para quem está tirando um print, está postando na internet marcando a loja que não está ajudando absolutamente em nada, gente. Em nada, gente. Gente, não está ajudando. Essa para mim é uma grande furada, uma grande, sabe, estratégia mal feita, sabe, feita nas coxas, feita de qualquer maneira, só pode dizer que está fazendo alguma coisa para ajudar as lojas e para mim, sinceramente, isso aqui, na boa, poderia ter sido muito melhor pensado, uma estratégia muito melhor, sabe? Eu imagino que as pessoas que estejam lá estejam trabalhando, estejam ganhando muito dinheiro para desenvolver coisas melhores para os lojistas, sabe? e para as lojas pequenas. Na minha opinião, me desculpa, de verdade, essa atuação é uma furada, furada, tá? Vamos passar para frente agora. E eu vou falar mais uma coisa sobre essa ação na frente. A partir dessa semana que vem, quem fizer essa brincadeira da FNM em casa vai ganhar um booster com código promocional para resgatar para rejetar dois itens cosméticos dentro do jogo. Pô, eu acho isso ótimo, eu acho isso lindo, mas sabe o que ela podia fazer? Pegar esse bando de código e dar para a loja e falar assim, loja, desenvolve com a sua comunidade o melhor potencial possível. Sabe o que eu vi uma loja fazendo semanas atrás? A loja recebeu uma quantidade X de códigos e ela deu essa quantidade X de códigos para uma pessoa sortear no canal dela. O que a loja está ganhando com isso? Basicamente, ok, a loja está vendendo os códigos para a pessoa fazer uma propaganda da loja no canal dela e para a pessoa sortear código para o público dela. Sabe? Mas vocês veem que é uma forma meio estranha de se trabalhar o recurso? É minha opinião, se você discorda mais uma vez, fica à vontade em comentar abaixo. Vamos passar para frente aí que está brabo. Melhoria nas interfaces do card, isso eu achei bacana, eles estão tentando deixar mais simplificado, está até aqui, menos poluição, está vendo? Diminuindo os ícones, aí por exemplo, quando tem muita coisa eles botam os três pontinhos para você clicar e ver o que é. Vai ter na coleção agora essa questão de botar marcador de mecânica, de habilidade, então isso vai ser significante no jogo. Isso aqui é bacana, sabe? Ok, vocês estão fazendo o trabalho de vocês aqui bonitinho, show de bola. Aqui vem explicado, eu vou deixar o link desse artigo aí fixado no primeiro comentário que vocês quiserem ler com mais calma vocês podem ler, beleza? E aí vem, em desenvolvimento, isso aqui também é uma coisa que eu vou deixar vocês lerem, só vou comentar por alto. Cliente de 64 bits, pô, legal, vai abrangir mais computadores. Mac OS, pô, legal, eles já estão falando disso há dois anos, dois anos que eles estão falando disso, tá? Só para avisar, beleza? Draft de cubo, isso aqui para mim, draft de cubo, gosto muito de draft, acho muito legal o cubo, mas ó, roteiro histórico, legal, eles dizem que ainda vão continuar dando foco aí, dando uma moral para o histórico, gosto muito disso, histórico inclusive é o que eu estou jogando agora no momento, é o que eu estou gostando de jogar. Remasterização de Amon Cat, isso eu achei interessantíssimo, tá? Eles estão fazendo trabalho para trazer de volta o Amon Cat para o... Olha só, o trabalho da remasterização está avançado e você poderá vê-la em algum ponto deste verão, incluindo o inverno no Hemisfério Sul. Também continuamos o nosso trabalho com o P&D de Magic em futuras remasterizações de coleções focadas no Pioneiro, embora por enquanto elas estejam na fase de conceitualização. Entre isso, Antologia Histórica 3, coleção básica, blá 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 blá. Ok. Essa parte eu acho muito boa. E aí vamos para o conceitualização, que é o que eles estão, o que eles estão conceituando para trazer para a arena? Dispositivos móveis, que não era para estar no conceito, isso já era para estar na fase de finalização. Desafios de jogadores, isso aí, estou cagando para isso também. Ahn, é o nome provisório, estamos usando uma experiência competitiva que terá uma duração curta, blá 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 blá. acelerar esse pouco pra fazer isso ainda mais jeito de você competir na segurança do celular esperem mais informações, os formatos e imprimiações serão diferentes de nossos desafios de metajogo, embora competitivos eles serão diferentes, eles também serão separados dos esportes o objetivo é fazer com as instituições sub-se de imprimiação as recompensas dependerão da região local cara, aí vem a fase de imprimiação da propagandinha cara, sabe o que o Arena precisa, ou Wizards de um modo espectador, pra ontem pra ontem fizemos um torneio esse final de semana, onde tivemos mais de 400 jogadores inscritos em toda a América Latina e nós fizemos a stream do top 16, onde mais de 100 pessoas, uma hora da manhã assistindo, tiveram que experimentar uma coisa terrível que foi o jogo travando a gente ainda anda mais e ainda menos do que o Carlos Romão, já baiano bicampeão mundial narrando essa partida e o jogo travando sabe por quê? por causa da gambiarra a gambiarra que a gente fez pelo Discord o computador dos jogadores não suportava o computador do jogador médio não suporta abrir o Arena que já é um jogo pesadíssimo está no Discord e ainda compartilha a tela com a gente como que a gente vai divulgar o seu jogo Wizards se você não ajuda a gente gente, eu sou produto de conteúdo eu sou streamer eu sou organizador de evento sabe? eu estou fazendo uma liga para os subs do meu do meu canal lá na Twitch e eu estou querendo transmitir essa liga mas como que eu vou fazer isso? se eu tenho que fazer gambiar e a gambiarra não dá certo sabe? é trazer é trazer conteúdo de má qualidade para os jogadores para a comunidade não é isso que eu quero não é isso de verdade que eu quero então Wizards eu fico muito triste de ver que o plano de vocês a curto e médio e longo prazo não não acrescenta não traz para a gente um vislumbre de ter um modo espectador isso é triste demais você que está aí almejando entrar no mundo dos esportes você que está aí que veio com uma liga você que agora está aí querendo que as pessoas fiquem em casa e desenvolvam ações legais você não está ajudando a gente você não está ajudando a gente a gente precisa urgente para ontem de um modo espectador nesse jogo ok? é isso não quero nada mais nada menos pode jogar o draft fora pode jogar tudo bem eu entendo que as pessoas do MAC dos outras coisas precisam de ter acesso acho isso legal na verdade já deveria ter há muito tempo o Arena para Celular já deveria ter saído há muito tempo também não sei qual a dificuldade deles em fazer isso se tornar realidade mas o modo espectador na minha opinião está acima de tudo isso beleza? além disso Wizards fica aí a dica você quer dinheiro você está diminuindo premiação do Master e Pass você está dificultando as coisas para a gente fica uma dica eu estou louco para gastar dinheiro na Arena sabe? porque eu quero comprar bundle eu quero melhorar minha coleção eu quero comprar gema para jogar draft mas eu não tenho condição nenhuma de gastar dólar o dólar do Brasil está 5 reais 5 reais eu não tenho condições nenhuma de gastar dinheiro com o Magic Digital a 5 para 1 se for para gastar esse dinheiro eu vou na loja e gasto dinheiro na loja compro meu comander físico na loja entendeu? desculpa mas eu vou gastar dinheiro na loja não tenho condição de gastar e eu indico isso a todos vocês galera sinceramente mandem mensagem para a Wizards se vocês não estão satisfeitos assim como eu marquem ela no Twitter marquem ela no Facebook não é para marcar Community Manager não tá meus amigos não marca Community Manager não marca pessoa física não pelo amor de Deus sejam inteligentes marquem a empresa arroba Wizards tá marquem a empresa vocês tem que falar diretamente para a empresa tá procure o e-mail da empresa mandem e-mail para a empresa digam que vocês estão desapontados digam que vocês estão que vocês têm coisas que vocês precisam que o jogo seja implementado é isso meus amigos é isso me desculpem o nervosismo me desculpem estar salgado mas gente não dá eu trabalho com isso todos os dias eu tô em casa já trancafiado em casa há duas, três semanas trabalhando intensamente com produção de conteúdo trabalhando intensamente com organização de evento trabalhando intensamente com medic e galera sério eu tô no estado que eu não aguento mais quem tem me acompanhado aí no Twitter nas lives sabe qual é o meu estado de espírito hoje entendeu e cara tudo que eu quero é fazer meu trabalho tudo que eu quero é ver o Mask crescer tudo que eu quero é fazer um trabalho bem feito tudo que eu quero é sabe desenvolver um negócio bom cara bom mas pra isso eu preciso de terceiros sabe eu dependo de terceiros e os terceiros não tão ajudando então eu imploro Wizards ajuda pelo amor de Deus ajuda tá é isso galera é isso deixa aí nos comentários o vídeo acabou ficando um pouco mais logo do que eu queria me desculpem mas se vocês curtiram deixa o like se vocês não são inscritos se inscrevam mas se quiserem também mas o melhor o principal de tudo deixa os comentários que eu quero saber a opinião de vocês beleza um beijo no coração de vocês e a gente se vê amanhã com mais um vídeo valeu e a gente se vê e a gente se vê e a gente se vê